Cheguei aqui no Boneca de Luxo e pra variar, gente, as roupas estão maravilhosas e com promoção. Nós nem entramos no inverno, já tem liquidação de inverno com disco 1 pôs de 10 a 70%, é isso, Celso? Começou o inverno nessa semana e a gente já começou com a nossa liquidação, que começa com 10% de desconto e vai até 60% de desconto. Gente, isso é desconto de mãe, de pai, super caprichado, que é isso, parcelado esse valor? Parcelado, lógico, sempre. Que beleza, e aqui a gente encontra desde uma roupa infantil, pai e mãe. Infantil, que começa o bebê, né, começa o bebê do infantil, vai até o Infanto, que é uma linha exclusividade, muito bacana, tem a linha festa do Infanto, que tem muita coisa linda. Aí a gente vai pro feminino também, que tem muita coisa bacana, desde shorts, calça jeans, muita coisa linda. Tem calça, por exemplo, que vai sair por 99 reais, calça jeans. Gente, olha o precinho. Aí depois disso vai ter plus size, vai ter coleção mãe e filha, vai ter a coleção pai e filho também. Tem nossa coleção menino, que tem muita coisa bacana, muita coisa linda. A festa infantil, que é muito legal, o Infanto, né? E não lembrando, lembrando ainda que tem as promoções nas redes sociais, né? Tanto no Instagram, que no Facebook, então entra lá, adiciona, curte. Muita coisa bacana, sempre. Endereço, Celso? Avenida Salgado Filho, 1841, loja 2. Telefone? 2-4-0-8-7-2-2-7. Pra você que é um luxo, o lugar é um só. Boneca de luxo. Vem.